Bom dia Salazar, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberdade, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Quais são as ações que desenvolvem ou que algum programa especial em andamento? Hoje eu gostaria de falar especificamente sobre o segundo Bazar da Confiança que nós vamos realizar amanhã. O que é o segundo Bazar para quem ainda não tem conhecimento e já aconteceu o primeiro em Canco Sul e se teve sucesso? Exatamente, nós em junho realizamos o primeiro Bazar da Confiança que foi idealizado por essa gestão do nosso clube e que teve realmente muito sucesso. Consta do seguinte, o local, vai ser no mesmo local aqui ao lado da prefeitura em frente ao Clube da Harmonia, bem próximo aqui de Rádio Liberdade. Sim, calçadão. É, naquele calçadãozinho ali onde tem aqueles bancos que o pessoal precisa ficar ali. Aquele largo ali. Exatamente, naquele largo ali será realizado. Esse bazar tem uma peculiaridade, nós colocamos roupas, calçados, alguns acessórios, tudo a gente ganha. São roupas doações, são peças usadas, mãos em ótimo estado, a gente faz sempre uma seleção. E a pessoa chega ali, cada peça vai ter o seu valor, a pessoa chega ali, ela escolhe. Se serve. Se serve, tem uma urna onde ela vai depositar o dinheiro, não vai ter ninguém ali para... Não tem ninguém intermediando a negociação. O objetivo também maior é justamente esse. É mostrar que ainda existem pessoas honestas, apesar de todo esse contexto que a gente está vivendo. Tem pessoas honestas, tem pessoas que valorizam muito isso aí. Realmente nos surpreendeu para melhor. A nossa comunidade... O primeiro evento foi positivo. Muito positivo. Inclusive a gente teve que repor peças... A procura foi grande? Muito grande. E agora nós temos mais peças que as pessoas nos doaram. Peças de inverno que ainda a gente vai conseguir vendê-las. Que dia é o novo? Amanhã. Amanhã, terça. Amanhã, terça-feira, dia 15 de agosto. Das 9 horas da manhã até as 15 horas. A gente deixa ali, em torno de 9 horas a gente vem montar. Botamos uma arara com os cabides, alguma coisa que não dá para botar em cabide, a gente coloca ali por aqueles bancos. Vai ter calçados, vai ter roupas, acessórios. E cada peça vai ter o preço identificado. Vai ter uma sacola, se a pessoa quiser, às vezes, comprar vários produtos, ela vai ter onde acondicionar. Quem puder trazer de casa é melhor, né? Mas vai ter a sacola... E o local para fazer o pagamento. A urna para depositar o pagamento. Vai ficar junto ali com a arara, a urna, para colocar os valores. O volume de vendas na primeira que aconteceu foram bons? Muito bons. Nós conseguimos arrecadar em torno de 215 reais, sendo que as peças, o valor máximo era 10 reais. Um valor quase que simbólico. Exatamente. O objetivo é justamente isso. Peças em bom estado de conservação, a preço simbólico. E que a gente arrecada isso aí para as nossas campanhas que a gente usa esses dinheiros, né? Que a gente arrecada para as campanhas que a gente faz. Bom, então amanhã é a segunda edição a partir das nove horas. Das nove às quinze horas. Ao lado da Prefeitura Municipal, em frente ao Clube Harmonia. O segundo Bazar da Confiança. Para quem está escutando agora, esse bazar é o segundo. São vendidos peças de roupas, calçados, acessórios a preços irrisórios. Onde a pessoa chega ali, olha, escolhe, se quiser experimenta. E vai depositar o dinheiro numa urna. Não vão ter pessoas do róter ali para atendê-los. A gente vai, de vez em quando, para ver se está precisando de mais peças para repor. Então o sucesso do primeiro bazar continua com o segundo porque houve confiança. Exatamente. E por isso, como a confiança se desenrolou normalmente, né? Vamos incentivá-los a continuar nessa... Que a gente depositou essa confiança e tivemos... E está sendo retribuído. Estamos sendo retribuídos. Mudando desse assunto, desse bazar da confiança, segunda edição, amanhã, repito, terça-feira, dia 15, a partir das 9 horas, ao lado da prefeitura, de fronte ao Clube Harmonia, até a tarde. Expofeira 2017. Vamos mudar o assunto. Como é que estão os preparativos, enfim, programação, eventos, enfim, é tudo aquilo que estiver em andamento atualmente, em projetos. Nós, a comissão organizadora da Expofeira, a qual eu estou coordenando, estamos trabalhando desde fevereiro. Já tivemos várias atividades, inclusive tivemos o privilégio de acompanhá-los a Porto Alegre, naquele dia em que o programa aqui foi feito ao vivo lá, né? Do Palácio Peretini, onde também aproveitamos para divulgar a nossa Expofeira. E agora nós estamos nos preparando para fazer um lançamento na Expointer, que vai ser dia 30 de agosto. Nós estamos preparando o material, é na quarta-feira. Nós iremos passar o dia... É uma quarta-feira? É uma quarta-feira, 30 de agosto. Nós iremos passar o dia lá na Expointer. Inclusive as nossas soberanas, a Rainha, a Estefânia e a Princesinha, a Isadora, estarão conosco.